Olá, olá! Olha aí, a primeira garfada! Tá pra quem? Pra mim que não é! Gente, de burro! Não! Que gingime! Tá lindo isso aí, hein, Cid? Essa florzinha tá linda, hein? É verdade! Olha lá! Não! Mas por quê? Pra mim? Vai, gente! Olha lá! É, dois, cinco, seis, 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 seis...